E aí galera da Mega, tudo bem com vocês? Hoje a gente separou os 5 vídeos com mais dislikes no YouTube, se liga aí! Em quinto lugar vem ela, Rebeca Black com Friday, que foi um clássico do dislike do ano de 2011, onde Rebeca Black era uma cantora adolescente tentando a vida aí no mundo pop, mas não foi muito bem aceita na internet não. A galera deu dislike pra caramba nesse vídeo, tem aí 3 milhões de dislikes, e depois disso ninguém nem sabe onde Rebeca Black está. E em quarto lugar nós temos ele, Luiz Fonse com Despacito. É um fenômeno super normal, que acontecem com as músicas chicletes. Por elas tocarem muito, a galera vai pegando ali um certo ranchinho da música, não vai aguentando mais escutar a música, e o vídeo coleciona aí 4,6 milhões de dislikes. No total esse vídeo tem 6 bilhões de visualizações, é um dos vídeos mais vistos no YouTube. E agora nosso ranking aí dos 3 primeiros colocados. E o terceiro lugar é música brasileira sim! Luísa Sonza e Fitão com a música Flores. Flores! O motivo deles estarem nesse nosso top 5 não é segredo pra ninguém. Recentemente aí, com a separação da Luísa Sonza com o Whindersson Nunes, a galera fez um mutirão de dislike no vídeo da cantora. Luísa Sonza já coleciona aí 4,8 milhões de dislikes nesse vídeo. E uma curiosidade, é que o número de descurtidas é maior do que o número de curtidas. Tenso, né? Em segundo lugar tem uma música infantil, uma música que você deve saber se você tem um filho, um sobrinho, um irmão mais novo, você já viu esse vídeo, já cantou, já dançou e provavelmente foi você que deu dislike nesse vídeo. O vídeo é Baby Shark, todo mundo conhece Baby Shark. E apesar de ter sido lançado em 2016, ela só fez sucesso em 2019 e até hoje todas as crianças querem escutar o tal do Baby Shark. Esse vídeo também é um dos mais vistos do YouTube, são 6 bilhões de visualizações e, decorrente disso, temos mais de 8 milhões de dislikes. Em primeiro lugar temos ele, Justin Bieber, com música Baby, primeiro hit da carreira do cantor, que coleciona já 10 anos de dislike, foi lançado em 2010 e até hoje tem dislike adoidado. São 11 milhões de dislikes e, na época, tinham as adolescentes loucas pro Justin Bieber e a outra galera que não gostava muito e tacava o dedinho pra baixo lá pra ele. E aí, o que você achou desse ranking aqui, desse top 5 vídeos mais deslikados do YouTube? Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada que a gente lança aqui no YouTube, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, tá ligado, tá na mega! Tchau, tchau!